Música O grupo, o Santos Carmeiro, 55, 15, 17, no trono da camada. A linha da porta, a minha santa é da grande, aqui é volta o grupo, o Crocs vai. No final, o próximo, óbvio, se manda ali na terceira. O Cleve, quem quer que a porta, não sera volta, Sandro, o cábreia para a pilha, o irmão da camada, o cábreia para a que tal? Próximo, o Rodrigo, se aquebra, o Camada. O Camada, o Camada, o Camada, vai, vai, vai. Aí o Camada, o Camada, o Camada, vai, vai, vai. Põe na frente agora, põe na frente agora, quer passar, vai, vai. E aí e aí e aí é ... ... ... ... ... Vendo o homem elástico... OVocade Panela! OVAR checker! Vendo a paquete do Pervynando do Pervynando... Não da boia! Vendo a paquete do Pervynando de ROTR Vendo a paquete do Pervynando de Roto E o que deu a paquete do Pervynando? Vendo a paquete do Pervynando de Roto E o que deu a paquete do Pervynando? Música